Pessoal, nós vamos agora aos passadiços de Sistelo. Eu não sei se vocês sabem, mas os passadiços são basicamente em arcos de faldoês e tem vários tipos de passadiços. Tem uns grandes e tem uns mais pequenos e nós hoje vamos no mais pequeno porque infelizmente não tenho muito mais tempo para o resto. Mas se vocês apoiarem isto e isso, colocarem like, comentarem e até subscreverem. Então se eu comprometo-me aqui a ir no Maior, que são para aí 30km ou 20km para cada lado, não sei bem qual questão é assim. É mesmo boé, mas se vocês apoiarem imenso eu vou no próximo e faço um vídeo lá. Por isso, sem mais demores, bora lá. Tchau. 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 E é isso pessoal. Quase caio. Chegámos ao fim. Espero que tenham gostado. Agora só falta subir aqui umas escadas e já chego. Obrigado por terem visto. Tchau. 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 Tchau.